Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Vou Te Contar Como está hoje a atriz Jennifer Bills de Flashdance Jennifer Bills começou sua carreira no filme Cuidado com meu guarda-costas em uma ponta não creditada O sucesso veio somente com o filme Flashdance de 1983, um dos filmes de mais sucesso dos anos 80 A atriz tinha na época 20 anos de idade Outro fator que contribuiu para o sucesso do filme foi a trilha sonora, que conta com várias músicas de sucesso Além de What a Feeling, Jeremy Cara, que chegou a ganhar um Oscar E também a cena final da dança que se tornou clássica Foi considerado uma continuação para o filme, porém a ideia acabou não saindo do papel Flashdance já foi usado como referência em vários filmes e séries ao longo dos anos Apesar de ter feito mais filmes após Flashdance chegando a protagonizar alguns Nenhum outro fez mais sucesso que a personagem Alex Owens Papel este que é o mais relevante da carreira de Jennifer Bills A atriz atualmente tem 56 anos de idade e segue em atividade, atuando tanto em filmes como em seriados Seu último e mais recente trabalho foi no filme After de 2019 E você, o que acha? Comente aqui no canal, não esqueça de se inscrever Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo E até a próxima!